Ela tem mais de 25 anos de carreira, já interpretou comédias, dramas e tragédias e é de longe uma das mais talentosas atrizes do Nordeste. A campinense Valquíria Gonçalves, com quem eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar em várias produções, está iniciando um novo curso aqui no Teatro da FACISA. É um curso de iniciação ao teatro. E é ela a convidada de hoje aqui no Diversidade. Bem-vinda, Valquíria. Uma honra ter você aqui. Muito obrigada, né? Muito obrigada a você e a todos que fazem essa instituição, né? Que está, assim, bombando na cidade. Pois é, Val, em primeiro lugar, como foi que você começou a fazer teatro? Como se deu essa escolha por essa arte? Ah, eu acredito... Muito pequena, me levaram para aqueles projetos de teatro, a escola vai ao teatro. E quando eu fui a segunda vez assistir um espetáculo, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, a primeira oportunidade de teatro colegial que eu tive, eu já entrei e comecei. Ouvi dizer agora, há pouco tempo, que eu tinha sido reprovada. Inclusive, o esposo da professora chegou e disse, não, dê uma chance para ver se ela dá certo. E, enfim, aqui estou eu. Graças a Deus que me deram a chance. Pois é. Valquíria participou de várias produções campinenses que eu vou rememorar com ela aqui. Vamos lembrar, por exemplo, do primeiro espetáculo que você fez aqui, campinenses. Você lembra? O primeiro espetáculo? Ou um dos primeiros? Nossa, eu fiz... Eu comecei com teatro colegial, a partir de uma coletânea. Eu trabalhei, inclusive, acho que todo mundo começa sendo figurante das grandes paixões de Cristo. Então, eu fiz essa... Eu comecei com figuração. Quando eu fui para o teatro, eu já fui fazer Alto da Barca do Inferno, de João Vicente. De João Vicente. Também figurando. Acho que a primeira vez que eu fui para o teatro para falar foi trabalhando com Iani Siqueira, A Lenda do Vale da Lua. E depois desse trabalho com Iani Siqueira, você já entrou em algum grupo teatral? Sim, aí eu já fui trabalhar com Lourdes Capozoli, com a Lua, de Vladimir Capela. E depois? E aí veio o Barquinho, veio Jurupari, veio uma série de outros trabalhos com Lourdes. Logo depois eu fui convidada para trabalhar com o Hermano José, para fazer o meu primeiro trabalho adulto, que foi Cadeia dos Ventos. Pelo qual você foi premiada, não é? Isso, eu fui premiada com a melhor atriz, com a Adjuvante. Foi um trabalho maravilhoso, assim, a Eudócia. Depois eu fui trabalhar com o pai. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu trabalhei com o pai e também recebi um prêmio de melhor atriz com o Ian de Bens. Isso. Então, Valquíria premiadíssima. Esses foram alguns dos primeiros prêmios que ela recebeu. Continua aqui com a gente, batendo um papinho sobre teatro, porque ela vai iniciar uma oficina, um curso de teatro, de iniciação a essa arte teatral aqui pela FACISA. Enquanto isso, vamos ver uma matéria agora, Valquíria. Tchau, tchau.